Como colocar chapas de gesso Drywall Nível de dificuldade experiente Para quem pensa em dividir ambientes dentro de casa, fazer paredes com chapas de gesso é uma opção prática e sem muita sujeira. Além disso, permite esconder a fiação elétrica. Você irá precisar de guias, montantes, fita isolante, parafusos e buchas, isolamento térmico e acústico, chapa de gesso, parafusos específicos para Drywall, fita micro perfurada, massa de rejunte para Drywall. Tenha também lápis de carpinteiro, trena, nível, régua de alumínio, esquadro, fio traçante, tesoura corta perfil, furadeira, martelo, parafusadeira, calços, alicate puncionador, serrote de ponta, estilete, raspador de gesso, espátula e desempenadeira metálica. Recomendamos o uso de uma máscara antipoeira, luvas de proteção e óculos de proteção. Faça as marcações. Marque no chão o local de instalação da parede, contemplando o espaço para a porta. Na sequência, marque a parede usando um nível e uma régua compreda. Ou usando um prumo. Enfim, marque o teto com a ajuda de um fio traçante. O nível a laser permite ganhar muito tempo para realizar as marcações, com a mesma precisão. Fixe a guia no chão. Cole a fita isolante no chão, seguindo as marcações realizadas. Quando for necessário, recorte as guias no tamanho desejado com uma tesoura corta perfil. Apoie a guia no chão, acima da fita isolante. Com furadeira, fure a guia até atravessar o piso. Para melhor fixação, use buchas e parafusos para concreto e deixe um espaçamento de 60 cm entre cada furo. Fixe o montante na parede. Tire a medida do pé direito da sala e subtraia 1,5 cm. O valor obtido deverá ser o comprimento do montante. Caso tenha um cabo elétrico saindo da parede de apoio, tente encaixá-lo dentro da passagem prevista no montante. Se for necessário, corte o montante ou fúrio. Encaixe a parte inferior do montante dentro da guia no chão. Encoste-o na parede e, seguindo a marcação, fixe-o de acordo com o tipo de parede. Fixe a guia do teto. Posicione a ponta da guia na parte superior do montante. Encoste-o na marcação e fixe-o no teto. Se o seu teto for de gesso, não é preciso usar bucha. Este é o momento de passar os cabos elétricos se desejado. Coloque a porta. Posicione a porta e encaixe um montante de cada lado. Centralize bem a porta em relação à largura do montante. Nivele e parafuse para fixar. Verifique novamente o posicionamento da porta com o nível e fixe os montantes com o alicate puncionador em cima e embaixo. Meça o espaço entre os dois montantes de cada lado da porta. E, na sequência, meça o espaço entre a guia do teto e a parte superior da porta. Corte um pedaço da guia e parafuse na parte superior da porta. Corte três montantes intermediários para a parte superior da porta. Use dois deles para reforçar cada um dos montantes enquadrando a porta. Finalmente, fixe o último montante no centro. Instale os montantes. Encaixe os montantes nas guias, dando uma volta de 90 graus. Deixe uma distância de 60 centímetros entre um montante e outro. Utilize um alicate puncionador para fixar o montante com a guia. Marque com o lápis o eixo de cada montante para ter uma referência na hora de instalar a chapa de gesso. Em paredes com pé direito superior a 2,60 metros, feitas com montantes de 48 milímetros, é preciso incluir um montante extra para reforçar cada montante intermediário fixado. Um montante oposto ao outro. Fixe as chapas. Para deixar uma folga entre o chão e a chapa de gesso e, assim, evitar que a umidade possa infiltrar a parede, coloque pedaços de madeira de 10 milímetros. Coloque a primeira chapa, encoste-a contra a guia e comece a parafusar nos montantes. Parafuse as chapas de gesso uma por uma, iniciando de cima para baixo, respeitando 1 centímetro da borda da chapa. A cabeça do parafuso deve ficar cerca de 1 milímetro para dentro da chapa. Faça os cortes. Para cortar uma chapa no tamanho desejado, coloque-a no chão e, com régua e estilete, faça a linha do corte. Em seguida, levante a chapa com cuidado, deixando a linha de corte virada para fora, e puxe o outro lado em sua direção para partir a chapa. Depois, é só passar o estilete no verso da dobra para finalizar o corte e lixar a borda cortada. Certifique-se de que as bordas cortadas estejam sempre voltadas para a parede ou para o teto. Coloque o isolamento. A colocação de um isolamento na parede melhora a acústica e sensação térmica do ambiente. Meça o pé direito e acrescente 1 centímetro para obter o comprimento das placas de isolamento. Corte as placas de acordo com as medidas. Coloque a placa de isolamento e, na sequência, fixe a chapa de gesso. Desse lado da parede, lembre de começar a instalação usando meia chapa. Assim, você evita emendas dos dois lados da parede. Caso você precise colocar uma caixa elétrica, fixe-a e insira os tubos antes de fixar a chapa nas guias. Continue a instalação das chapas seguintes. Caso precise encaixar tomadas ou interruptores, marque o local de furação e realize o corte antes de instalar a chapa. Faça a vedação. Vede a folga que fica no pé da chapa com massa de rejunte para drywall e retire o excesso com o dedo. Repita o processo na parte de cima da parede com o teto. Cubra os parafusos. Cubra todas as cabeças dos parafusos com a massa. Pode ser necessário repetir a operação no dia seguinte, pois a argamassa pode retrair um pouco. Faça as emendas. Com a espátula, passe uma primeira demão de massa de rejunte nas emendas das chapas. Primeiro de cima para baixo e, logo depois, de baixo para cima. Passe o canto da espátula na linha da emenda, sem apoiar. Na sequência, umidifique a fita microperfurada e aplique-a por cima dessa primeira demão de massa. Passe a espátula logo em seguida, para melhorar a adesão da fita e também eliminar o excesso de massa. No dia seguinte, passe uma demão de massa por cima da fita, dessa vez com a desempenadeira metálica. Passe a desempenadeira de cada lado apenas para deixar mais liso e eliminar excessos. Depois do rejunte secar, lixe levemente a superfície e aplique um fundo preparador nas chapas, para que a parede esteja pronta para receber o acabamento desejado. Nunca aplique papel de parede diretamente nas chapas de gesso. É necessário aplicar uma pintura de preparo antes de qualquer aplicação. As chapas de gesso são um método eficaz para redefinir espaços e instalar paredes perfeitas em um tempo recorde. Certo? Obrigado.